Vamos tomar cuidado com a diferença dessa pronúncia aqui, pra você não falar que quer ir na praia e falar que quer ir pra cadela, pra vá... Vamos lá, é muito simples. Anota aí. Geralmente, geralmente, quando nós temos esse encontro vocálico de E com A ou E com E, E-A, E-E, o som é de I, I. E no inglês, o I tem som de E, geralmente. Ou ele vai ter o som de I ou o som de E. Raramente o I tem som de I de verdade. Então, nesse caso aqui, literalmente, o E tem som de I e o I tem som de E. Logo, praia é som de I. Beach, beach, beach. Já o cadela tem som de E. É como se você falasse só o B e depois o tch, tch, beach. Bitch, bitch, bitch. Get away from her, you bitch. Bitch, bitch. I love the little son of a bitch. Então, mais uma vez, praia. B, 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 beach, beach, beach. Let's go to the beach. E o outro, B. Lembra? Como se fosse só a letra B e o tch. Não é batch. É B, 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 de bebê. Bitch. Son of a... Gostou? Quer mais dicas de inglês? Então me siga. Bye, bye.